Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Maki e galera estou trazendo hoje de novo no canal, segunda aparição aqui desse jogo maravilhoso, Keeper RL Keeper RL é um jogo, é um base building de certa forma, só que ele mistura elementos roguelike, na verdade não elementos, ele é um roguelike que é base building também eu vou mostrar para vocês que vai ficar mais legal, eu vou mostrando para vocês, mas basicamente é, você é um mestre de dungeons e existem diversas opções para você fazer com essas dungeons eu vou mostrar para vocês, vamos lá, play the game, você pode jogar no modo Keeper, que é simplesmente você vai montar sua dungeon, as pessoas vão tentar te invadir e tudo mais as outras civilizações do seu mapa, você pode jogar no modo Aventura, que é um roguelike puro, escolher se você quer ser male ou female o seu personagem muda aqui um pouquinho, está vendo? Escrever o primeiro nome, vamos lá com o Maka eu quero começar como Wizard, você tem duas opções, pode ser Wizard, se você é mau, é bom deixar isso claro que você é mau um Wizard, pode ser um Knight, ou pode ser um Knight que não é tão mau assim, vamos com o Wizard aqui mesmo, porque é o que eu acho mais bacana de jogar além de Start the Game, vamos escolher nossa zona aqui galera, agora aqui é o seguinte, antes de mais nada Keeper RL, trata-se de um jogo onde você vai construir sua dungeon, você é um dungeon master, você sumona mortos-vivos, você sumona demônios ou você pode focar em bestas, coisas desse tipo e você consegue construir armadilhas e enfim, outras diversas coisas que podem, que vão te ajudar a defender a sua dungeon porque quanto mais prestígio você for ganhar, não exatamente prestígio, mas quanto mais wealth, quanto mais poder econômico e tudo mais mais você vai chamar a atenção de todos que estão no mapa alguns no mapa são bons, quer dizer, são seus aliados não é esse caso aqui, por exemplo, eu sou esse cara aqui do meio, isso aqui é o meu lugar mas isso aqui são elfos, por exemplo, e elfos não são bonzinhos isso aqui é Christ, Christ é uma outra dungeon, um outro cara que jogou ele jogou aqui para RL e ele aposentou a dungeon dele, ele fez a dungeon dele e resolveu aposentar essa dungeon essa dungeon fica disponível, essa dungeon que ele aposentou fica disponível online e eu posso pegar ela e adicionar ela como um dos personagens aqui deixa eu mudar o modo de campanha aqui, que eu não quero jogar no modo de campanha vamos jogar no modo free play acho que free play é um pouquinho melhor free play, eu quero 4 vilões maiores, 4 vilões menores e pode ser 2 aliados, ok nesse modo aqui, galera, eu posso escolher onde eu vou sair, tá? esse cara verdinho aqui é um dos meus aliados e cadê o segundo aliado? ah, e os gnomos aqui são aliados esse mapa aqui está bem ruim porque eu não tenho nenhum canto para começar que eu não chame tanta atenção assim, tá vendo? então nós vamos dar um re-roll aqui rapidinho esse mapa aqui até poder... não, não dá também ah, esse mapa... não vamos escolher um mapa aqui, eu já volto ok, pessoal, vamos... vamos com esse mapa, tá? esse mapa aqui eu tenho alguns vilões, os vilões menores que são as Ents aqui, as Formigas tem os Astros Spirits ah, tem as Giant Spider ah, e os Cyclops, tá? mas tem um demônio aqui que é bem bacana é uma novidade pra mim desde que eu joguei isso pela última vez ainda não tinha demônio, tá? e tem os Warriors aqui acho que esse mapa aqui está ok, vamos confirmar e vamos lá ahm... continue assim ali ele está perguntando ah, você não adicionou nenhuma dungeon que está aposentada é isso mesmo que você pretende? é, é, de fato é ok, então, esse cara aqui sou eu, tá? o Aka, The Keeper, tá? ah, isso aqui é o modo... não, ainda está no modo Free deixa eu controlar meu personagem, pronto entrei no modo Roguelike quando você entra no modo Roguelike de fato vira um Roguelike, é Step by Step, tá? é passo a passo ah, e o que eu gosto de fazer aqui sempre que eu começo uma partida de Keeper RL é procurar, é dar uma explorada no meu mapa porque você nunca está sozinho no mapa, tá galera? você pode ter certeza, você nunca está sozinho então eu quero saber onde estão os outros seres do meu mapa porque eles são seres que provavelmente vão tentar me matar e por enquanto eu só tenho esses imps aqui embaixo, tá vendo? e os imps não são nada mais do que trabalhadores simples, tá? eles não atacam, eles não fazem nada então, ah, eu não quero... eu não quero... eu não quero me arriscar com os imps não aparentemente aqui tem alguém que mora por aqui Oh!! 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 God! Oh!! God! Oh!!! God! Oh! God! Olha que filho... Oh!!! Desmiss Deixa eu clicar aqui E deixa eu controlar meu personagem E deixa eu dar uma explorada no mapa de novo, galera Bem, pessoal Acho que eu vou construir minha dungeon aqui, tá? Eu vou setar algumas construções, ok? Deixa eu sair do controle aqui Deixa eu pausar o jogo, tá? Eu vou vir aqui no modo de construção E a primeira coisa que eu vou fazer é Construir pra dentro dessa montanha, tá? Nós temos um bom espaço aqui Eu vou setar algumas construções aqui primeiro E eu já volto com vocês Vamos saindo daí Bem, pessoal Isso aqui é minha escavação inicial, tá? Deixa eu despausar aqui pra deixar os ímpios aí cavando aqui pra mim E basicamente o que eu estou fazendo aqui é a entrada pra minha dungeon, tá? O fato dela ter esses espacinhos aqui tem motivos É porque eu quero setar algumas armadilhas aqui na entrada dela já de cara, tá? Isso aqui vai ser onde nossos caras vão ficar treinando E isso aqui atrás vai ser a passagem pro subterrâneo, tá? Então nós estamos cavando aqui Vocês estão reparando isso aqui, galera? Isso aqui são pessoas, são monstros, são bestas, são orcs, são... Enfim, tudo quanto é tipo de bicho Que quer se juntar a mim, tá? Ele quer se juntar a minha dungeon, tá? Mas todos os caras eu preciso ter alguma coisa Por exemplo, pra recrutar um orc, tá? Um orc guerreiro Eu preciso de um tiny dummy de madeira, tá? E eu vou precisar também de uma cama Senão eu não consigo recrutar eles Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui Pra esses caras cavarem um pouquinho mais rápido, tá? E assim que esse aqui for cavado Eu volto com vocês, galera, um segundo Ok, pessoal Escavação feita com sucesso Eu mandei eles pegarem madeira aqui também Nós vamos precisar Além disso, eu quero construir uma downstairs aqui Bem nesse lugar, tá? Porque eu quero ir pro nível de baixo E lá eu vou construir a minha base Eu construí três quartéis generais aqui Como vocês podem ver Esses três lugares que vão ser lugares de treino Aqui o meu primeiro lugar de treino Aqui o meu segundo lugar de treino Aqui o treino pra arquearia Alguma coisa assim Isso aqui eu acho que eu vou utilizar Ou talvez fazer algum estoque Alguma coisa assim por aqui Mas isso aqui que vai ser minha downstairs, tá? Ah, essa região aqui Eu tenho planos pra ela Deixa meus imps pegarem a madeira aqui, pessoal E daí nós vamos começar a construir coisas, tá? E além do mais, eu preciso que isso aqui desça também Eu já vou citar alguma coisa lá embaixo Pra descer pro nível de baixo Você tem que... Será que não tá ativo? Ah, é porque eu tenho que cavar primeiro Espero que seja isso Espero que seja porque eu tenho que cavar primeiro Então, deixa eles fazerem isso aqui Deixa eles construíram a downstairs E eu já volto com vocês Assim que o imps cavou a escada aqui, pessoal Já habilitou Pra vir aqui pra baixo, tá? Que era exatamente o que eu queria Então, deixa eu planejar as coisas E eu já volto Aqui nesse nível Eu vou desenhar alguma coisa mais ou menos assim E nesse ponto aqui Eu vou colocar outra escada mais pra baixo, tá? Não é bom você cavar fundo demais Porque você pode libertar criaturas que você não queria libertar, tá? Mas por enquanto é isso Além disso, como eu já tenho madeira Eu vou começar a construir as coisas necessárias aqui, pessoal Por exemplo Uma das coisas que nós vamos precisar Não um workshop Eu quero Instalações Não, não, não Ahm... O que é isso? Training Room Ok Ah, eu quero setar meu primeiro training room Nessa região, tá? Vou colocar quatro aqui E além disso, pessoal Uma coisa que é muito importante Que dentro do PaperOff RL É que você tem que iluminar esses lugares, tá? Você é um cara do mal Você é um cara do mal Que gosta de iluminação Basicamente, tá? E eles constroem essas tochas Essas tochas não custam nada, tá? Mas você tem que construir elas manuais, tá? Então, deixa eu iluminar essas coisas aqui Isso tá ótimo Deixa nós Valhar Coisas vão começar a acontecer Nesse nível aqui Assim que as coisas estiverem um pouco mais mineradas Essa parte aqui Vai ser a parte dos meus primeiros quartos Quartos no sentido de que Aqui terão nossas primeiras camas Pra que nós peguemos nossos primeiros recrutas, tá? Ahm... Eu ainda não sei onde eu vou montar minha primeira biblioteca Sim, aqui você tem que pesquisar Você tem que pesquisar Estou devendo 48 de madeira De alguma forma Provavelmente Ah, ok É verdade Eu esqueci de fazer meus storages aqui Quero um storage aqui, por favor Nesse jogo, só pra vocês entenderem Caramba, eu já tô no nível de lava Aqui você faz craft de itens, tá? Você faz craft de armas, de armaduras e tudo mais E essas coisas você entrega pros seus minions E eles vão ficando mais fortes e mais fracos De acordo com isso Além disso, tá? Os seus minions precisam treinar Então, o que eu estou fazendo aqui em cima Nada mais é do que uma área de treino Pros meus primeiros minions, tá? Ahm... Eu ainda não tenho nenhum minion Eu só tenho imps aqui Que se juntaram a mim, tá? Mas... Eventualmente eu vou fazer uma área de treino aqui O meu personagem poderia estar treinando Eu não sei por que ele não está Pra ser muito sincero Eu não fiz quarters Deixa eu delimitar alguns quarters aqui Esse aqui vai ser o quarter O quarter Tá? Por enquanto eu vou colocar você Pro quarter rosinha Pra que ele, sei lá Vinha treinar aqui um pouquinho E sobre as habilidades dele Eu não mostrei pra vocês Isso aqui é só a habilidade de combate Do meu personagem, tá? Ele é mago Então por isso que ele tem 20 de sorcery, tá? Os outros caras eles começam com 3 Se não me engano Mas a parte de ataque e de defesa dele É bem baixa E sempre você tem que tomar cuidado com isso Aqui tem muito trabalho pra ser feito ainda Eu adoraria que os imps viessem cavar aqui A parte dos quartos Seria maravilhoso se eles fizessem isso Mas ok Quando eles estão minerando alguma coisa assim Isso aqui demora pra caramba pra ficar pronto O God, eu preciso de mais imps De verdade Pessoal, deixa as construções avançarem aqui um pouquinho E eu já volto com vocês Na verdade, pessoal Dá pra ir construindo algumas coisas Dá pra gente começar a construir Living, ok Biscate, tá? Eu coloquei esses lugares aqui Justamente pra que eu tenha bestas Nesses lugares aqui Eu pretendo fazer isso aqui Uma espécie de armadilha Isso aqui vai ser alguma coisa que chama atenção Quem estiver invadindo a dungeon Então o cara vai chegar aqui Ele vai ver aquilo lá no fundo Ele vai querer vir ver Na hora que ele chegar aqui Pum Bestas dos dois lados Por isso que eu coloquei isso aqui dessa forma Espero que eles venham montar nossas cages aqui Uma vez que eles comecem a montar essas bichas cages aqui Vai começar a aparecer bestas aqui Pra gente aceitar Como parte da nossa dungeon Essa região pessoal Aqui embaixo Ainda tá indo devagar Porque eles se atentaram para os minérios Mas finalmente Aparentemente Eles vão acabar Nossos quartos aqui Aqui vão ser nossos quartos Perfeito Vamos construir Algumas basic beds Aqui Nesses lugares Eu vou começar com 4 Aceitando 4 desses caras Depois eu vou aceitar mais Tá Mais 4 Aqui por favor Tem uns 651 de madeira É bastante madeira até Não vai ser o suficiente Definitivamente Nós vamos gastar muito mais madeira Do que isso Pessoal Vocês vão ver Madeira é uma coisa Que você vai gastar muito E é um recurso escasso Dentro do jogo Porque Você basicamente Tem a madeira Da sua Da sua área E acabou Basicamente é isso Você tem que se virar Com isso de alguma forma Olha a velocidade Que esse cara Consegue cavar aqui Agora esse cara Cavando É Esse cara cavando minério Aqui por exemplo Ele demora infinito Ok Pera Raven Eu quero aceitar um Raven Por isso que eu cliquei nele aqui Raven é um tipo de besta Tá E Ravens são Bacanas Porque eles exploram Gares pra gente Opa Opa Deixa eu cancelar Porque eu não quero ter contato Com a lava Deixa eu cancelar Isso aqui Isso aqui Essas estruturas Seriam nossas Camas Talvez eu consiga Lado Lado aqui eu consigo Truncar Tem esse corredor pra cá Que vem aqui pra baixo Os caras estão cavando Esse enorme buraco Aqui Quer saber Eu vou colocar aqui na frente Nossa primeira biblioteca Uma das nossas bibliotecas A primeira coisa que eu vou fazer aqui É iluminar um pouquinho Porque como eu disse Nossos minions E todo mundo fica mais feliz na luz Incrível que pareça Tá Vou colocar uma aqui Talvez um aqui no meio E aqui Nesse meio aqui Eu vou mostrar Nossa primeira biblioteca Assim que eu achar Library Perfeito Eu acho que essas libraries Elas podem ser todas juntas Não tem problema Vou fazer duas carreiras Assim porque eu acho Que fica Um aqui no meio também Mas eu acho que assim Fica mais legal Então tomara que nossas libraries Comecem aqui Nossas gramas já estão lá Então eu vou começar a aceitar Esses caras Você é Vulnerável A ataques mágicos Então eu não quero você Esse cara aqui é normal Esse cara aqui é normal Vamos aceitar esses dois orcs aqui Você e você Perfeito Maravilhoso galera Então nós já temos orcs Na nossa Dois orcs Quatro imps O nosso keeper E um raver Eu posso ir formando times Assim pessoal Eu clico neles aqui E arraso aqui pra baixo Estou formando Nossos primeiros times Os orcs automaticamente Na verdade não Porque eu não setei eles Pra Eles no quartel general Correto deles Então Vou atribuir aqui Pra que eles treinem Em melee ataque Agora eles vão treinar Isso aqui já está Extremamente iluminado Nosso cara veio dormir Aqui um pouquinho Afinal de contas Ninguém é Deixa eu tirar isso aqui Pronto Eu vou ter espaço Pra bastante Pra várias câmeras Aqui eu tenho Uma, duas, três, quatro Três câmeras É muito mais do que o suficiente Nossa biblioteca está pronta Então eu deveria começar A atrair Outros tipos de De bichos Aqui Opa Oh crap Eu abri isso aqui Eu não acredito Ah Não Floor Eu quero tampar Isso aqui urgentemente Caps Caps Perfeito Pessoal Eu tampei Isso aqui Eu construí Uma escadinha Pra ir pra baixo Essa escada Que vai me levar Pro andar de baixo Isso está ótimo Eu tenho mais uma salinha Que eu tenho planos Pro que colocar aqui E eu tenho planos Pro que colocar aqui Também Nossas câmeras Estão ótimas E eu montei Alguns times Aqui Pra montar time Eu basicamente Tenho que clicar Em um dos monstros Em novo time Caso seja um novo time Ou se eu quiser adicionar Esse cara Em algum time Eu simplesmente Adiciono ele aqui E pra eu remover Eu simplesmente Vim aqui E clico No x Aqui Tá pessoal Uma coisa Que é importante Isso aqui Isso aqui Aqui embaixo Isso aqui é o nível Da minha dungeon Não é o nível Não é o nível do meu personagem O nível da minha dungeon Ele é separado De alguma forma Nosso personagem Que é nível 22 Se eu clicar Aqui nele Aqui Vocês vão ver Que ele é nível 22 ou 23 Alguma coisa assim O nível dele É separado Com o nível da dungeon Só que A sua dungeon Ela sobe de nível Conforme o seu personagem Também sobe de nível Seu personagem Tem que adquirir experiência E pra você adquirir experiência Você tem que Basicamente Matar seus adversários Basicamente isso Ou se você foi invadido Você tem que matar As invasões Que acontecem com você Nós acabamos de pegar Ouro aqui Eu minerei o ouro aqui Então por conta Desse ouro aqui Com certeza Os caras vão começar A me atacar Pessoal Com certeza Os caras vão começar A me atacar Por conta desse ouro Então eu preciso treinar Meu time o mais rápido possível Pra que eu consiga Parar esses ataques Por que é importante Evoluir a dungeon Porque você Conforme você vai evoluindo Você vai conseguindo Liberar Como se fosse Tecnologias Aqui Por exemplo Aqui eu tenho a opção De libertar alquimia Liberar alquimia Que me permite Fazer poções E coisas desse tipo Me permite Eu tenho a opção também De liberar Arquearia Arquearia Basicamente Eu vou começar A trabalhar com Arpias E outros arqueiros Em si Eu posso liberar Ironworking Ironworking me permite Fazer um monte De coisas novas Bem interessante Para a gente Vamos voltar Lá no primeiro nível Eu estou pensando Uma coisa Aqui pessoal Seria maravilhoso De alguma forma Deixa eu olhar Uma coisa Deixa eu ver O quanto Eu consigo Escavar Aqui para cima Quanto que eu consigo Escavar Aqui para cima Na verdade Eu consigo Escavar O quanto eu quiser Aqui para cima Então dado isso Eu vou escavar Vou querer Alguns lugares 3x3 aqui Mais um lugar 3x3 Por favor E esses lugares Vão estar Conectados A um lugar Pequenininho Basicamente Isso aqui Vai ser a parte Onde nós vamos Colocar nossos Crafters Eu acho que Vale a pena Colocar os Crafters Aqui também Aqui embaixo Eu posso por enquanto Ficar só com Essas mesas E tudo mais Você É um swimmer Não Não quero exatamente Um swimmer Vamos Colocar também Alguns coffins Coffins É para me permitir Pegar muitos Vivos Colocar vários Aqui por enquanto Isso aqui está ótimo Uma das coisas Que eu poderia Sair colocando Seria algumas Portas Desses quartos Acho que fica bacana E porta Inclusive aqui também Aqui no primeiro andar É extremamente importante Que nós tenhamos Portas Nesses lugares Aqui Porque senão A armadilha Não fica bem feita Seria interessante Também Que eu tivesse Porta aqui Porta aqui Porta aqui Isso aqui Para barrar Nossos invasores Um pouquinho mais E outra coisa que eu disse Que é extremamente importante É que eu tenha Where is it Vou mostrar aqui para vocês Instalações Eyeball Eyeball É muito importante Galera O Eyeball Basicamente Me permite Que eu visualizar O que está acontecendo Nesse canto Inclusive Aqui Aqui eu tenho como Aqui não Porque isso vai ficar muito fino Aqui Eu tenho como Aqui eu tenho como Vou colocar vários Eyeballs Espalhados aqui Porque eu quero ver Quem está Se o pessoal Estiver invadindo Minha dandy Eu quero ver Basicamente isso Instalações Eyeball Eyeball Funciona como se fosse Uma câmera Galera Só para vocês entenderem Aqui mais ou menos Se fosse uma câmera Vários Eyeballs Espalhados Isso custa Bastante madeira Mas nós temos Madeira Na verdade Nós temos pouca madeira Deixa eu cortar Mais madeira Aqui Eu falei Que madeira É um recurso Extremamente escasso Você gasta Com uma velocidade Bem grande Eu não construí Basicamente nada Falta um monte De coisa Ainda Que vai madeira Pegando madeiras Ali Tá vendo Consigo visualizar Agora nessa região Aqui Então Se alguém for me invadir Primeiro eu vejo ele aqui Depois eu vejo ele aqui Depois eu vejo ele aqui Eu vou vendo A progressão Que esse cara Tá tendo Wolves 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 são interessantes Na verdade Cave Beer Cave Beer É extraordinário Só para mostrar Para vocês Pessoal Conforme eu vou aceitando Esses Minions Eu vou consumindo Espaço Da minha população Aqui Eu só posso ter No máximo Dez Minions Então existe um limite Para isso Existem maneiras De você aumentar Esse limite Na verdade Várias maneiras Mas Você tem que ficar De olho Nesse seu limite Aqui Perfeito Nossos carinhas Deveriam estar treinando De alguma forma Mas eles estão Porque eles já estão Dezenove Dezessete Eles não começam Dezenove Dezessete Esses caras já estão Nível vinte e quatro Tá vendo Então acho Que o treinamento Aqui Tá surtindo Efeito E aqui Também Eu acho que Eu vou setar Isso aqui Como um possível Headquarter Tá Quarter Eu vou colocar Isso aqui Headquarter Laranja Será que nós podemos Falar que sim É aqui Então Alguns monstros Eu quero que eles Tenham magia De fato Outros monstros Nem tanto Perfeito Então eu tenho Alguns sarcófilos Aqui Mas como eu não tenho Nada para preencher Eles não me adianta Em nada Deixa eu olhar Como é que está Isso aqui Pode ir O ovo subir Para cá Meu cave beer Para cá Também Eu vou Essa matira Aqui Eu quero que de fato Ela continue aqui E por enquanto é isso Galera É o seguinte Tá Infelizmente Não teve muita ação Aqui Eu poderia pegar Meus personagens E sair no mundo Eu sei Por exemplo Aqui são lobos meus Deixa eu pausar o jogo Eu sei por exemplo Que aqui tem humanos Vivendo E está a noite Na verdade A noite já vai acabar É muito bom Atacar os humanos A noite Porque eles estão dormindo Então você pode pegar Eles bem desprevenidos Eu não vou fazer isso agora Eu vou deixar Para o próximo episódio Para acontecer o próximo episódio O que é que precisa Galera Precisa do like De vocês Precisa do comentários Aí pedindo por mais episódios E precisa que você Compartilhe esses vídeos Com os seus amigos Com as pessoas aí Que vocês acham que vão gostar Afinal de contas Aqui no canal do The Machine Você que faz a série De Keeper RL Galera Espero que vocês tenham gostado Mais que um prazer Ter vocês comigo Com o meu nome é o Aka Aquele abraço E... Tchau 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 Tchau